Fica amor, por favor, não diga amor Fica junto que contigo me amarrou Pois Deus tem o teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai me arar Vem bailar, vem dançar e solte o corpo Não pode mais ter você comigo, o amor é meu Te pegar e te abraçar de cheio de beijos Só não é bom quando você diz que vai me arar Fica amor, por favor, não diga amor Fica junto que contigo me amarrou Pois Deus tem o teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai me arar Vem bailar, vem dançar e solte o corpo Não pode mais ter você comigo, o feliz 2021 Te pegar e te abraçar de cheio de beijos Só não é bom quando você diz que vai me arar Vem bailar, vem dançar e solte o corpo não diga amor Vem bailar, vem dançar, viva vai em armadilha Vem bailar, vem dançar e solte o corpo não diga amor Vem bailar, vem dançar e sozinho